O acidente foi registrado justamente nesse cruzamento, Rua das Acerolas com Rua das Goiabeiras no Jardim Celeste. Segundo as informações, inclusive foi registrada a cena por uma câmara de segurança aqui da região, o condutor da caminhonete seguia pela Rua das Acerolas quando teria atingido inicialmente uma motocicleta que estava estacionada aqui próximo ao meio fio, mas mesmo assim o motorista aparentemente não tentou diminuir a velocidade, não tentou frear e continuou, seguiu mais à frente atingindo outros dois veículos. Então foi um acidente envolvendo quatro veículos, segundo as informações ninguém se feriu, a motocicleta estava estacionada, havia algumas pessoas aqui sentadas em mesas nesse estabelecimento, mas apesar de tudo isso, dessa cena que chama a atenção do condutor atingindo os veículos, os danos materiais foram registrados, mas ninguém se feriu. E aí segundo as informações, a polícia foi acionada para fazer o atendimento a essa ocorrência, chegando aqui foi notado, feito o teste de etilômetro e o condutor estava alcoolizado. No momento que a polícia chegou, um pouquinho antes teve uma discussão, possivelmente com os outros proprietários dos veículos envolvidos nesse acidente, mas o condutor foi conduzido até a delegacia por embriaguez ao volante. Fica esse registro e esse alerta de pessoas que estão dirigindo sob o efeito dual causando acidentes. Nesse caso aqui, ninguém se machucou, mas poderia ter tido um outro resultado. As imagens são de Gilson Carlos, Edson Adalto para o SBT Comunidade.